Chico Quincain, cochilo no carro Minha mulher dizendo vira para a esquerda Vira para a esquerda Eu peguei, abri os olhos, cortei pipoca Virei para a esquerda O carro desceu barranco, invadiu o mato Bateu uma vaca Quando parou, olhei para a minha mulher e disse Ela é isso, ela está doida Ela acordou mandando virar para a esquerda A gente desceu as caras Ela olhou para mim e disse mais chico Tinha uma placa ali dizendo Pua perigosa direita Eu só podia virar para a esquerda Que era mais seguro Aí eu disse Ah, bicha, ela é exala Porque a gente é de um cestão Mas não é besta não Beijo com você Rapaz